O Gabriel? O Gabriel? O Betão, o Gabriel? O Betão, o Gabriel? O Joguinho, hein? O Gabriel? Ataca! A pequena barbearia do Vasco, mais dentro... Aí você vê a galera, dentro aqui, ó... Aí você vê a galera, dentro aqui, ó... Ó ordem, ó ordem, ó... E aí... 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 É, eu acho que é o primeiro. É, eu acho que é o primeiro. Eu acho que é o primeiro. É, 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 eu acho que é o primeiro.